O espaço agora para a entrevista no Inferno e, contrariamente ao que costumo fazer, a introdução desta entrevista vai ser um pouco diferente. Eu congratulo-me particularmente por ter cá o convidado de hoje, o jornalista Rafael Marques, jornalista angolano. Rafael, muito bem-vindo ao Inferno. Muito obrigado. E queria começar por lhe perguntar como é que está a sua relação com Angola. É uma coisa estilo Facebook, it's complicated, é uma relação serena, como é que está o vosso relacionamento? É a relação que um bom cidadão tem para com o seu país. Eu sou um patriota, amo o meu país e, agora, a relação que eu tenho com os que governam Angola é relativamente diferente, porque não concordo com o saco do país, não concordo com o modo como o país está a ser gerido. E, sobretudo, não concordo, já entrando no domínio das relações entre Angola e Portugal, que os recursos angolanos sejam investidos em Portugal nas condições que o são sem benefícios para o povo angolano. Portanto, há aquela conversa mais ou menos comum, digamos assim, de que há um aproveitamento dos recursos para uma elite angolana e, normalmente, essa elite, ou os dirigentes do país, dizem que é um país que tem as instituições a funcionarem, que é democrático, que tem eleições e, portanto, são as acusações injustas. Não há, na Constituição angolana, em nenhum ordenamento jurídico angolano, qualquer cláusula que permita aos dirigentes democraticamente eleitos ou não saquearem o país. Ah, se calhar lá ligam tanto à Constituição como cá, porque cá também temos tido uns problemas de interpretação. Por isso mesmo, é que eu achei extraordinárias as declarações de um ex-dirigente português, Martins da Cruz, sobre... Já foi ministro dos negócios estrangeiros. Sim, que as eleições em Angola foram democráticas, livres e justas. Não há, na Constituição angolana, se formos falar em termos de direito, quer nacional, quer internacional, qualquer cláusula que confira a legitimidade ao saque dos recursos do país. Nós temos convivido cada vez mais, como diz também, com investimentos angolanos em Portugal, com uma figura proeminente, empresária Isabel dos Santos. Ela é uma empresária que se diz que cresceu, de alguma maneira, à sombra da família e... Acha que é por talento, que ela é uma ótima gestora de empresas ou beneficiou de alguma maneira? A Isabel deu uma entrevista ao Financial Times, onde justificou que iniciou a sua carreira de empresária vendendo ovos aos seis anos. É uma empreendedora desde pequena. Desde pequena. E que também, de acordo com a legislação angolana, seria considerado trabalho infantil. Então, os pais permitiram que uma criança de terra a idade já se dedicasse a negócios. E por aí já vemos uma série de violações ao próprio ordenamento jurídico angolano. E também isso levaria a questionar até a própria capacidade moral do presidente em governar, quando permitia que os seus filhos de terra a idade já fizessem... Já trabalhassem. Já trabalhassem. Exatamente. Mas eu devo dizer que, por talento ou não, grande parte dos negócios que a Isabel dos Santos tem devem-se a decretos presidenciais, a troca de serviços e a prestação. Então, por exemplo, vejamos agora, a Isabel dos Santos entrou na... Teve um papel importante na fusão entre a Zona e a Ótimos. E a Ótimos. A Ótimos do grupo Soneicom. E o grupo Soneicom vai investir em Angola em supermercados, em que a Isabel dos Santos deterá 51% e o grupo de Belmiro de Azevedo 49%. Quem aprovou esse contrato para o investimento, para o estabelecimento dos supermercados continente em Angola? O presidente José Eduardo dos Santos. A isso se chama tráfico de influência, nepotismo, corrupção. Para eles, está tudo à vista, não é? De alguma maneira. Sim, sim. O que eu tenho dito, eu escrevi a minha tese de mestrado sobre Angola e eu chamava... O título da minha tese era a transparência da corrupção. Quer dizer, são atos de corrupção que aparentemente são legalizados, mas que continuam a ferir, quer o ordenamento jurídico angolano, quer os compromissos assumidos pelo próprio Presidente da República em combater a corrupção, que começa dentro da sua casa. Dentro da sua própria casa. Muito bem. Rafael, há umas semanas esteve envolvido numa confusão, digamos assim, chegaram cá algumas notícias a Portugal, houve uns detidos, o Rafael esteve a acompanhar esses detidos, acabou detido também, depois houve um desmentido, que afinal não tinha sido detido, quero contar em duas penadas o que é que se passou nessa altura. Não houve qualquer confusão, houve simplesmente uma questão de abuso de poder. Eu fui cobrir um julgamento, ao fim do julgamento fui entrevistar os detidos que tinham sido libertados sob termo de identidade e residência, porque não havia acusação específica contra eles e era preciso formular essas acusações. Estes eram manifestantes que no dia anterior tentaram manifestar-se. Alguns deles nem sequer estavam no local da manifestação, foram detidos a grande distância da manifestação. E passados 20 minutos eu encontrava-me a conversar com eles numa zona próxima, junto à viatura de um colega, quando fomos cercados por mais de 45 agentes da Polícia de Intervenção Rápida, que trouxeram uma coluna de cinco viaturas, incluindo dois carros de assalto, e cercaram-nos... O Rafael tem um ar também agressivo e vagamente perigoso, eu próprio aqui no estúdio tinha vontade de ter aqui um carro de assalto para garantir esta entrevista. Sim, 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 porque são bastante perigosos. Pelo menos a sua escrita parece ser muito perigosa. Extremamente. E fomos levados à unidade da Polícia de Intervenção Rápida, onde um dos comandantes tomou a iniciativa, tanto era a raiva, de ser ele próprio a pisar-me. E pisar-me não está fazendo uma metáfora? Não, 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 não. Tínhamos que deitar de barriga para baixo. E então ele pisoteou-me, e mais a um indivíduo que estava ao meu lado, e depois deu ordens para que os seus agentes procedessem da mesma maneira, como forma mesmo de violência física, de tortura, destruíram o meu equipamento. Não houve uma palavra da nossa parte que indiciasse qualquer resistência, nem sequer nos pediram documentos, e mais, fiquei a saber que a nossa detenção foi comunicada via rádio, e grande parte dos comandantes da Polícia tiveram conhecimento e estavam a acompanhar o caso. E então havia uma celebração desta detenção, porque a Polícia de Intervenção Rápida já tinha uma operadora de Câmara preparada para filmar as condições em que éramos violentados e humilhados. Foram uns troféus, então, da Alemanha. Exatamente. Era mesmo para provar que, na hora do cassatete, não há quaisquer dificuldades por parte do regime em fazer valer. Muito bem. Rafael, sei que o nosso tempo de inferno é sempre curto, sei que é referir-se à guerra das t-shirts. Não sei exatamente o que é que isso quer dizer, quer explicar-nos o que é que se passa. No caso, de um jovem que está detido há quase um mês, praticamente um mês, chama-se Manuel Chivon de Bernardo Nito Alves. E está detido porque teve a intenção de imprimir umas camisolas em que chamava o presidente José Eduardo dos Santos de nojento ditador. Ele tem, segundo sei, 17 anos. 17 anos. Está detido há um mês sem culpa formada, em situação de cela solitária, não tem acesso a advogado, não tem acesso à família, não pode falar com ninguém, em circunstâncias extraordinárias que provam claramente que estamos a viver num regime autoritário. E é importante que aqui em Portugal também, onde há sempre muita atenção ao capital angolano, haja também alguma atenção, alguma sensibilidade, sobretudo por parte da juventude portuguesa, de solidariedade para com aqueles que, de facto, em Angola se batem para serem melhores cidadãos para terem um país que seja seu e possam beneficiar dos seus próprios recursos. E eu penso que é do interesse também de Portugal e sobretudo da juventude portuguesa. Porque quando falamos nas relações entre... Nós falamos sempre em dinheiro agora, não é? Só se fala em dinheiro, quer dizer, é extraordinário e é importante que a determinada altura os portugueses também comecem a falar nos angolanos, que lá estão, que não são da família da Isabel dos Santos, não são das empresas da Isabel dos Santos, mas são angolanos que constituem a maioria daquele povo. Porque nós temos de perguntar, como é que dizemos que somos povos irmãos? Quando, na hora de levar o cassete, ninguém nos liga nenhuma. E na hora de vir cá gastar o dinheiro roubado na Avenida da Liberdade, já somos irmãos, já somos amigos. E muito bem-vindos. É só isso, é uma questão apenas de haver algum sentimento de moralidade, o mínimo que seja nas relações entre os povos portugueses e angolanos. E são essas relações que devem ser preservadas, e só é possível preservá-las quando há solidariedade. Não havendo essa solidariedade, não pode haver amizade. Muito bem. Rafael, foi um prazer recebê-lo no inferno. Fica este apelo do Rafael Marques, um homem de coragem, um apelo à solidariedade, e não apenas aos passeios à Dolce & Gabbana, e à Cartier na Avenida da Liberdade em Lisboa. A seguir o inferno, fecha com o Estado do Estado.